As ruas de ouro do céu me fascinam desde a infância, mas felizmente o que nos aguarda no céu vai além das suas ruas. Temos a promessa de uma vida perfeita, sem doenças e sem choro, face a face com Deus. Pensar assim muda a nossa forma de viver o presente. Quando reconhecemos que nossa vida aqui na terra é passageira, passamos a viver diferentemente. A diferença que ocorre é que temos maior alegria na vida. Nossa esperança não está depositada nas conquistas passageiras, nos tesouros, nos títulos e nossa alegria está firmada na salvação eterna. Também ocorre uma mudança nas nossas atitudes. Conhecendo que temos uma nova vida desde já, vivemos como cidadãos dos céus. É comum vivermos presos às coisas deste mundo. Presos a ponto de pensar que aqui é o melhor lugar para se estar. Presos a ponto de achar que nunca vamos morrer. Às vezes, acomodamos-nos na vida que levamos com a família, trabalho e amigos. E nos esquecemos que isso tudo passa, mesmo vivendo ainda num contexto diferente e distante da nossa pátria celeste. Não podemos esquecer que as nossas atitudes devem ser orientadas pela palavra de Deus. É preciso estar alerta em todo o tempo para viver livres do mal neste mundo. Devemos seguir o conselho de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 29 ao 31. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se não possuíssem nada. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Nossa vida será aprimorada e aperfeiçoada nos céus. Mas a vida em santidade começa aqui. Fazemos isso em gratidão a Deus pela vida eterna que Ele nos dá. Viva na terra como um cidadão dos céus. Dos céus. Dos céus.